Salve, galerinha do YouTube! Bom, meus amores, hoje... Falando isso daqui, pra quem nunca foi na excursão de escola no Hopi Rádio? Quem nunca? Só que eu tenho uma coisa muito boa pra falar. Sempre quando vocês vinham, eu tinha várias excursões de escola, né? Hoje não tem nenhuma e eu vou me divertir muito. Eu sou rica! Eu sou rica! O doido chegou aqui, né? Ele tá gravando também pro canal dele, então se você quer ver eu na parte 1, parte 2, parte 3, vocês já sabem aonde ir. Agora vamos começar uma dança, né? A dança da sorte, que dê muita sorte pra gente. E vocês já deixam seu like, se inscrevam no canal pra fortalecer a gente chegar comigo melhor. Só soca não, soca não, porra não, soca não Caralho! Tchau do vlog! Se liga, o Void tentando colocar três mochilas no coisinho Isso, coloca ela de lado Vai, vai, vai Sai, desgraça! Tá indo, tá indo, tá indo, tá indo Ah, caralho Mano, três bolsas, não entrava nem Agora sim a gente pode andar que nem os cabrinhos Come se, God, não entrava nem os cabrinhos A CIDADE NO BRASIL 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 a gente vai de novo gente não gravei meu deus eu vou segurar não e você grava do seu pente o guia é bom para gravar ele vai gravar a minha reação do lado dele é que eu não falto a mão é aí o meu celular é grande lá estamos de novo a gente se você quer ver minha reação e vai gravar lá no canal dele não vou postar no meu canal tá gravando a gente porque vai gravar lado coisa dele então vai estar no primeiro link da inscrição aí é minha reação no canal dele bom muito obrigado que eu sou com zona não eu não quero perder meu celular arregou já olhou para alguém e pensou o que passa na cabeça dela tô morrendo eu não vou deixar um empenar tudo bonitinho Amor a mão no chão e pina por mim Amor a mão no chão e pina por mim